Fala pessoal, estou aqui na frente da loja da Neide, aqui na casa das embalagens e vim comprar aqui uma caixa de presente, porque eu comprei um presente para minha noiva, um presente de casamento. E eu estou aqui para comprar a caixa. E a... qual é o nome da senhora? A dona Ilma vai me atender aqui. A dona Ilma, eu quero uma caixa de presente tamanho menor, médio, mais ou menos, porque eu já comprei o presente dela. Você acha que é essa daqui, cara? Nossa, essa aí está linda, hein? Nossa, quanto que é essa aí, dona? Essa daqui está R$ 25,00. R$ 25,00. E aquela preta com branca ali, dona? Essa preta com branca? Essa preta com branca aqui, ela também está linda. Essa daqui está R$ 26,50. Está R$ 26,50. Eu acho... E tem essa daqui também. Qual? Olha, essa aqui é um padrão lindo. Tem essa rosa, tem essa listrada. Essa de baixo. Essa aqui eu gostei, olha. Essa de baixo. Essa está linda. Você acha que o seu presente cabe? Cabe, essa aí cabe. Olha, essa aqui está R$ 24,50. R$ 24,50. E aquela de baixo lá também é o mesmo preço, né? Você quer arriscar? Essa de baixo. Essa de baixo. Essa? Isso. Essa daqui ela está saindo... R$ 24,50 mesmo? R$ 24,50. Olha, dona. Você sabe qual é o presente que eu vou dar para ela? Ah. Nem adivinha, né? O presente de casamento tem que ser uma coisa boa, não tem? Com certeza. Pois é. Eu acho que o meu presente de casamento, que eu vou dar para ela amanhã, porque amanhã é o meu casamento. Você sabe, né? Tem. Então, você falou. Então, eu acho que eu vou levar essa caixa aqui, olha. Essa aqui? Isso. Combina com o estilo do casamento. Combina. Isso. Você coloca um laço dourado aqui, que fica lindo. Vem o laço dourado já? É o laço. Já vem o laço? Não, o laço não vem. A gente coloca separado. O laço é o que eu te dou aí de presente? Oh, já ganhei o presente aí, pessoal. Eu estou aqui na Casa das Embalagens. Aqui é o lado do Adriano Móveis. A mãe da Dona Neide está aqui vendendo a caixinha. E do dia do meu casamento, vocês vão saber o que foi que eu comprei para ela para dar de presente. Viu? Dona Neide, obrigado, viu? Obrigada a você. Então, vamos lá fazer a... Boa sorte no casamento. Que Deus abençoe, domingo. Que vocês vivem para sempre, feliz. Obrigado, obrigado. Gente, se vocês precisam de alguma coisa, aqui na Casa das Embalagens tem de tudo. Para sorvete, salgado, para cremosinho. Tudo que vocês quiserem para presente. Olha que legal. Eu só não vou comprar isso aqui porque eu já comprei o presente dela. Olha aí, gente. Precisando? Vem aqui, né? E é bem atendido. Então tá bom. Um abraço a todos. Obrigada, viu? Tchau.